Policiais rodoviários do Tor prenderam um jovem de 20 anos ontem na rodovia Marechal Rondon em Araçatuba, viu? Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava transportando, gente, quatro tabletes de maconha na bagagem que ele levava em um ônibus. Ele contou aos policiais que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e levaria até Tocantins e contou que receberia R$ 500 pelo transporte. Não dá, né? O suspeito foi levado para o plantão policial e deve passar por audiência de custódia hoje à tarde.